Time da Espanha mira a contratação do técnico Juan Pablo Vosvoda, veja detalhes. Antes de iniciarmos, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma notícia do nosso tricolor de aço. Juan Pablo Vosvoda é hoje um dos profissionais mais valorizados no mercado. Sondado por clubes brasileiros e também da Europa, o treinador está na Argentina com a família para definir seu futuro e se continua no Fortaleza ou vai para outro lugar. No Leão do Psy desde maio de 2021, Vosvoda tem em mãos uma proposta de renovação, além de um projeto esportivo. Mesmo com concorrentes, a diretoria tricolor ficou mais otimista com a permanência do treinador depois da classificação para a Comebol Libertadores pelo segundo ano seguido. Conforme apurou a reportagem da ESPN, os agentes de Vosvoda acreditam que uma saída de Fortaleza pode significar uma mudança de patamar do treinador, que ainda não tem título de expressão na carreira apesar de bons trabalhos. E candidatos não faltam. Santos e Vasco já buscaram informações sobre o treinador, que recentemente também teve o nome ligado à Bahia, Corinthians e Atlético Mineiro. Todos esses estão sem treinadores após o fim do Campeonato Brasileiro. Outra alternativa seria o futebol europeu, mais precisamente a Espanha. O nome de Vosvoda chegou a ser ventilado no Elche, que teve uma porcentagem comprada por Christian Bragarnik, um dos agentes do técnico argentino. A reportagem ainda apurou que, se a escolha for por respirar novos ares, os agentes podem ajudar o Fortaleza a buscar um novo treinador, inclusive indicando Sebastião Bricassese, ex-defensa Y Justicia, independente e racing. Atualmente sem clube, o perfil do profissional tem sido avaliado como parecido ao de Vosvoda.